Fala galera, aqui quem está falando é Gustavo Diber, guitarrista de cerimônia, estou aqui na Pride fechando uma nova parceria, muita novidade, a gente vai usar a linha de afinadores da Korg, tem muita opção, muita coisa bacana para todo mundo, fiquem ligados que em breve tem novidades aí, tá bom? Abraço! Tchau!